Com a curadoria do Clube de Criatividade de Portugal, Filipe Corrêa Santos, fundador da Shot & Cut Films, partilhou connosco uma campanha que o inspira e que conquistou o Grand Prix Entertainment for Music no Festival de Criatividade Cannes Lions. Porque ser original não significa necessariamente ser o primeiro, veja como My Way resgata o passado com lives de modernidade, reinventando de forma admirável um hit de Frank Sinatra. Olá, o meu nome é Filipe Santos e a campanha que eu gostava de partilhar é uma campanha da Adidas, I Did It My Way, e é uma campanha que tem uma série de filmes realizados pelo Romain Gavra. São filmes que têm uma irreverência, uma dinâmica e um craft de realização muito bem conseguidos, na minha opinião, e acabam por fazer com que sejam uma referência para mim, muitas vezes, quanto à procura de inspiração. Para além disso, é uma campanha que tem cerca de seis anos, portanto, numa altura em que a mistura de formato, a inserção de grafismos não era uma coisa tão usual como é hoje em dia, também acabou por ter esse caráter de inovação e acabou por ser uma influência grande para outras campanhas que vieram depois dele. E consegue ainda também um equilíbrio muito delicado entre aquilo que é o moderno e aquilo que é o clássico, principalmente ao ir buscar uma música original do Frank Sinatra, I Did It My Way, e depois aplicar um remix por cima dessa música. Então, a junção dessa música com a coedição, com a sonoplastia e, acima de tudo, com a realização do Romain, fazem com que esta série de filmes, desta campanha da Adidas, sejam uma grande referência para mim e espero que também seja para vocês. Obrigado.